Agora, o indomável provedor se assenta, reflete, sente falta, disfarça a dor. Não vai tanto ao centro da cidade, enxerga a idade e ri da maldade. E pensa, busca na mente e de novo calcula o tempo que passou para criar do mais velho alcoaçula. É forte e tão belo que a dor anula. Remédio que se toma sem nem ler a bula. Porque confia, sabe que é bom pelo resultado das vidas que formou debaixo do seu telhado. Muitos longe, outros perto. Outros sensíveis, espertos. Devaneios da árvore depois dos frutos visíveis. Quem pode lhe contar coisas risíveis, já viu tudo, semente e adubo. É por isso que se senta e, assim, meio mudo. O que deu relógio, conselho e bicicleta. Tem saudades do tempo em que a casa era festa. Os magros, a rubeula, a papeira, o sarampo. Caiu de novo, pisou no prego, furou o dedo no grampo. As histórias que para sempre nos serão memórias. Ali é passado, tristezas, dores e glórias. No silêncio do olhar que eu guardo em minha mala, O herói que me deu teto, Hoje está na minha sala. Sérgio Júnior, para Sérgio Santos